Galera, estamos aqui em parque aberto, esse não é o nome do parque, parque São José. Ó, parque aberto somente para atividades, esportes individuais. Aqui atrás essas árvores enormes, ou melhor, das pinheiras. Eu já vim aqui uma vez, né, só para avisar, né, lá tem um parque gigante, ó, tá vendo esse parque lá, ó, que eu tô vendo. Gente, olha lá as cores coloridas lá, olha só, gente, olha só os rios, olha lá o parque, olha lá o parque que eu tava falando, olha só a gente criança. Galera, se vocês estão gostando desse vídeo, eu deixei bastante like e se inscreve no meu canal. Muito tempo que eu não venho aqui. Olha só, gente, olha lá. Não sei se vocês conseguiram ver, mas olha lá o parque lá na frente. Vamos lá, gente. Olha lá os meninos jogando futebol, pato. Isso aqui tem um campo de futebol ali atrás, ó. Aqui a grama é bem alta, nesse território. Vamos para o parquinho. Olha lá o parquinho com criança. Só tem pouca criança, mas tem criança. Vamos me correndo só para ser mais rápido. Tem me correndo, gente. Ai! Ai! Olha lá. Tá fechado, ó. Ai, tem muito bicho me picando. Tomem cuidado para nenhum bicho te picar aqui. Quando eu estava naquele outro parque lá. Um bicho me picou aqui na testa. Vamos xilhar. Olha, ainda tem criança ali. Canto. Canto. Olha só, tá fechado, gente. Tudinho tá fechado. Ó, mas tem umas crianças brincando ali. Aqui no parque. Olha só as pipas. Olha a pipa do Homer. Olha só, vamos agora pegar um sorveteinho. Bem ali. Vamos lá, gente. Sorveteinho da hora, né? Churro. Olha o churro. Galera, agora eu tô refrescando aqui, né? Tô vendo o sorveteinho. Olha o açaí. Esse é com leite condensado, os dois. Esse é o. Pipoca, Fernanda. Que legal. O que será que é essa pipoca? Olha aqui, Fer. Pipoca doce. Mostra aí pra gente. Tá muito boa. Uhum. Pipoca doce, Fer? Uhum. Vai lá. Inscreta. Existei. Pereta. Volcada. Galera, se vocês gostaram desse vídeo deixem bastante like e se inscrevam no canal. Galera, olha, eu estou comendo uma pipoca doce, né, então se vocês gostaram desse vídeo deixem bastante like e se inscrevam no canal. Galera, olha só uma pinha, porque aqui tem uma loja de pinheiro, olha só. Daí você pode colher essas pinhas para fazer pinhão. Então vou finalizar o vídeo por aqui, então, falou!